Olá pessoal, Chagas aqui falando mais uma vez. Seja bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal e a mais um vídeo do minicurso completo do plugin Contact Forming 7. Na aula passada falamos sobre a tag números e hoje iremos falar sobre a tag data. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube assim que eu for lançando novos vídeos para que você seja notificado a cada vídeo que saia. Então vamos lá, vamos lá para a nossa nova tag, vamos no WordPress, contato, editar. Eu tirei aqui o campo de assunto já para deixar o formulário muito comprido. Vamos lá, vamos adicionar a nossa tag data. Eu vou utilizar como exemplo, como se fosse um agendamento, para que possamos agendar um dia que podemos ligar para o cliente ou qualquer outra coisa. Eu vou utilizar como exemplo, um agendamento para ligar para o cliente, a data melhor que ele vai escolher. Eu vou escolher aqui data, vou botar aqui agenda, agendamento, vou colocar o valor padrão, vou ativar que eu quero que eu seja colocado no campo também. Aqui em data eu vou escolher, ele automaticamente já escolhe, é 21, que é a data que estamos agora, que eu estou gravando esse vídeo, 21 de dezembro. Mas eu vou clicar aqui, vou colocar como exemplo, é 2017 e vou dizer que eu estou em janeiro. Aqui como exemplo. Deixa eu ver aqui, colocar o dia, dia 1. Até o dia 30, que é desse mês de dezembro. Eu coloquei como exemplo aqui, 1 de 1, 2017 e a 30, 30 do mês 12, né? De 2017. Aqui é só um exemplo, aí você pode especificar aqui. Qual é a data que o usuário vai utilizar, eu vou colocar como anual, né? O ano 2017, eu vou colocar o ano 2017 completo, para que ele possa marcar uma data aí nesse ano, para que eu possa ligar para ele. Se, se eu for pedir o telefone dele, né? O WhatsApp, e agendar aqui um dia, para que eu possa ligar para ele, eu também tenho que marcar aqui também, né? Como obrigatório. Vou marcar, ID, CSS, vou deixar de ver que tá. E vou inserir a tela. Mais uma vez, se você quiser colocar o nome acima do capo, você coloque mais uma vez, você vai fechar sua tag. Abriu a tag e fechei. Ok? Vamos lá. Salvar. Vamos ver se tá funcionando bem. Ok, tá aqui a data que ele vai escolher, a melhor data. E agora vamos ativar a nossa tag para envio de e-mail, né? Clicamos aqui em e-mail. Se você... Eu não coloquei, ó. Deu uma palavra aqui, né? Você pode colocar. Vamos... E-mail. E apareceu já a nossa tag de agendamento. Vamos colocar no nosso campo. Casei pra cá. E vou botar aqui a agenda. Responde. Agora, criamos a nossa tag. O assunto é parâneo do fórmula. Criamos a nossa tag. Website, que foi a URL. Nossa tag de número, que foi o WhatsApp. Uma avaliação, né? Que foi a nota, né? O número. Agora, vou colocar aqui de agenda, que é uma data, né? Que o usuário entra em contato conosco. Pode já. Ativei aqui. Vou salvar. Se você precisar... Se você ver aqui, ficou essa parte aqui, né? Não vai ser legal. Então, temos que colocar o input mesmo. Vamos lá no nosso formulário. E colocar o nome aqui. Qual o dia que podemos ligar para você. Para você salvar. Vamos atualizar. Usei o input, né? Agora, vamos lá. O nome, vou botar aqui. Maria. E-mail. Aqui como teste. Qual a data que podemos ligar para você. O dia 21. Eu vou querer que você ligue para mim. Amanhã, dia 22. Hoje o sete de 2017. E botar aqui. Botar aqui. Minha. Aula. Sobre. Tag. Data. Vamos enviar a mensagem. Vamos verificar aqui no e-mail. Nossa nova mensagem. Como eu excluí a nossa tag assunto, né? Como eu excluí a não vai aparecer aqui em meio. Porque tem aqui assunto, mas como eu excluí, ele não vai aparecer aqui, né? Mas isso aqui não é problema algum, tá? Isso aqui não é problema algum, é só colocar o assunto aqui novamente ou tirar aqui o cabo do assunto. Não apareceu lá porque eu não autorizei. Tirei a tag e não tirei aqui. Por isso que ele foi enviado para mim. Sem assunto. Mas isso aqui não é problema não. Vamos lá, o nome do usuário é Maria, ele enviou para mim, o e-mail foi dela. O assunto não tem, como eu excluir a tag. A nossa tag de URL, a nossa tag de números, a nossa tag da nota e a agenda. Ele marcou para o dia 12. Dia 12 do 22, né? E a data que ele está, vai depender como está a sua WordPress. Então, o meu está assim, 2017, 12, 22. Então, a nossa data está no formato dia 22, né? Do 12. E 2017. Mas isso aqui não é problema algum, que o seu WordPress está configurado, né? Não é data do Brasil. Então, a nossa data aparecerá aqui normalmente. Normalmente. Bom, pessoal. Essa foi a aula, né? O seu vídeo sobre a tag data. Iremos na próxima aula ver sobre menu suspense, porque a área de texto já está aqui como padrão. Não precisamos mudar nada aqui. Então, pessoal. Essa foi a aula, mais uma aula da tag, né? Da tag chamada data, né? E na próxima aula, vamos falar sobre menu suspense. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. Tchau, tchau. Te vejo na próxima. Obrigado. Tchau, tchau.